Vamos falar sobre o homicídio registrado na Zona Leste de Londrina, um cara que segundo em primeiras informações seria um ladrãozinho do bairro, estaria roubando por lá e acabou sendo executado com dois tiros. A polícia está investigando isso, é uma das hipóteses, é uma das hipóteses. Foi no Santa Fé esse crime, ô Moisés? Isso mesmo, parra, esse crime aconteceu no Jardim Santa Fé. Esse jovem de 18 anos acabou sendo alvejado com dois tiros, não resistiu aos ferimentos. A SAMU chegou rápido ao local, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Um pouco antes, a polícia militar tinha recebido um chamado, que um homem estava tentando invadir uma residência nessa mesma rua, na mesma rua onde o jovem de 18 anos teria sido alvejado. E aí fica a suspeita, né? A polícia vai investigar, a polícia civil, a polícia militar vai investigar o caso para saber se esse rapaz é o mesmo, se se trata do mesmo indivíduo. Por enquanto, ainda não é possível provar, não é possível afirmar que seja o mesmo rapaz, mas a polícia já está trabalhando com essa hipótese também. Nós conversamos com o pessoal do SAMU, que nos deu mais informações a respeito do estado de saúde do rapaz na chegada deles e também a questão dos ferimentos. O que a polícia fala sobre essa situação, Wesley? Você está investigando para ver se essa denúncia se confirma de que o cara seria um ladrãozinho do bairro lá e os moradores teriam partido para cima. O que a polícia fala, Moisés? É isso mesmo, pá. A gente conversou com a polícia e a polícia deu mais informações sobre essa suspeita, né? A suspeita de que ele estaria invadindo essas casas e logo na sequência acabou sendo atingido. Vamos ouvir o que o tenente tem para nos dizer. Houve uma solicitação do CIAT de que teria um elemento alvejado por disparos de arma de fogo já caído no chão e que com a chegada da polícia eles conseguiram aproximar e foi constatado o código 4. A gente ainda não sabe se tem nexo as duas solicitações ou se foi mera coincidência. E o que alguns moradores transeúntes ali comentaram, que poderia ter havido uma briga ali, tanto que tem algumas telhas quebradas, alguns tijolos, mas isso realmente não é nada confirmado. Foi escravado 18 anos e já tem alguns indicativos criminais. Talvez até alguns mais ali com menor de idade que de repente a gente consegue consultar. E a polícia civil desde já começa as diligências ali com a equipe deles e para a fim de obter ali mais informações. Dá para denunciar de maneira anônima e também tem os números ali do WhatsApp, do nosso setor de inteligência, que eles podem fazer essas informações aí de forma totalmente anônima. Se acha que a bandidagem tira folga de Natal, de Ano Novo, esquece. As ocorrências continuam acontecendo, mesmo em véspera de Natal, o povo não está nem aí. Se é para matar, não tem dia, não tem hora, acontece mesmo.